Não ganha aquela moeda pra pegar skin? Não, mas isso é quando acaba a season. Isso aí que você ganhou é da semana. Toda semana muda. Aí tu ganha. Acaba quando você clicar lá embaixo pra aparecer. Acho que é tipo 5 dias, 6 dias. Acaba a season. Tentar pegar mestre até lá. Serem mestre. Como dizia a música, é... Como é que é a música? Quero ser o mestre... Pokémon, esqueci. E aí, Breno, como você tá, mano? Volta pro GL. Seja bem-vindo aí. E aí, como estamos aí nesse final de janeiro, basicamente. 6 dias, olha aí, tá. Então você até sábado, né? Vai virar domingo a season. Até lá eu pego mestre. Lá 49? Nice. Tamo bem? Nice. Tô bem também, mano. Tudo certinho. Basicamente. Falando em Pokémon, tem... Tá tendo Pokémon no McDonald's de novo, né? Basicamente. 1, 2, 3. Preparou? Apontou? 19% mano, hip. 0% EB. Confirmado. Vocês falaram que a saga da Nami do One Piece lá. Que ela... Que é mó triste, mas até agora tá bem... Bem sei lá. Isso me torna automaticamente um 100% de giga shed. Confirmado. E aí, Breno, esse ano aí, como vai ser? Temos as runs? Todas as runs oficiais? Gastei 100kk em uma... Caraca, que calça é essa que custa 100kk, velho? Na época, a melhor eu acho que era Golden Legs. Então, eu me lembre. Tinha uma Dragon Scaly Legs, eu acho. Mas ela não... Ela era... Única, eu acho. Pô, não sei como é que faz tanto dinheiro assim, mano. É só no Outer Server ou no Global também? Sem kk é muita coisa. Que loucura. Caraca, bem na hora que tu leu... Ah, então eu perguntei que calça que era. Porque na minha época, a melhor era Golden Legs. E eu perguntei também... Se é fácil fazer 100kk no Global também. Ou se é mais por causa do outro server. Porque 100kk é muita coisa. E no slide, vai pro GL, mano. Seja bem-vindo aí, como estamos? Boa noite. Neste domingo, velho. Aí no slide. Até o momento, podemos afirmar que a história da Nami... Não está nem um pouco emotiva. Ah, é, mano. Tu foi do carnaval, né? Aí, aí. Curtiu lá, mano? Uia. Espero que tenha curtido aí o... O bloco. Mas tu faz dropar itens aqui aí. Ah, o cara não sai da escada, né, mano? Foi da hora, mas... Falcon Graves o nome dela, é? Não conheço. Nem sei o que foi isso. Falar a verdade. Vocês ainda não viram a história dela? É, mostrou só um pedaço. Porque ela quer comprar a vila... De... Ah, esqueci o nome da vila. Por 100 milhões de bellies. Basicamente... E Renato Júnior, sim. Estamos no S3, bom. Seja bem-vindo aí. Como estamos? O que... É, o porquê não... Foi falar, não, ainda não. A gente não chegou nessa parte. Então é de boa também. Ontem foi o dia dos maiores giga séries do chat. Sabia? Não, é verdade, é verdade, mano. Confirmado, velho. Confirmado. Bora. Fiquei preso. Que estranho. Aqui eu fiz aniversário, o Netero e o PG. Os dois fizeram aniversário no mesmo dia, hein? Basicamente... Ah, tu sabe? Então, beleza. Ah, tu sabe? 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 Etero é uma das únicas pessoas que tem esse emote aí chamado Hype... Hype Evil? Esqueci qual que é o nome. Hum... Quase que me pega. Hype Evil, boa noite, mano. Seja bem-vindo aí. Não lembro qual lá que eu peguei. Eu também não, dos meus eu não lembro nenhuma que eu peguei. Domingão, Dia de Fantástico, olha aí. Bora. Acho que foi no AXT, olha aí. Eu lembro desse cara. E hoje tem pastel, mas... Três queijos, talvez? Vou fazer um anúncio aqui, hein. Se alguém fizer aniversário em abril no chat, depois me avise. Quero encontrar alguém que faz aniversário no mesmo dia aqui, olha. Esse é o meu novo objetivo agora. Olha a missão. Você faz qual dia? Eu não vou falar o meu porque vai que você quer jogar... Beleza, não é o mesmo que não, então. É quase, hein. É quase. AX40? Fazer condição, exclamação e idade aí, pra ver qual que vai ser o próximo. Aí, ó. Aí, ó. Um, dois. Um, dois. Três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, o cara é um broto Sabem que dinheiro vem de árvore É, tecnicamente sim, é verdade Se bem que hoje em dia tem dinheiro digital, né Bora Vem, vem, bora que vem Eu nunca fiz, falando de aniversário, né Eu nunca fiz festa de aniversário Acho que o máximo, quer dizer, aniversário de um ano foi festa Porque tem foto disso E aí teve aqueles que eram na escola, né Quando o meu dia caiu no dia que tinha aula Mas isso era tipo no jardim, né Aí tinha um bolo, acho que minha mãe que enviava, sei lá Aí comendo na hora do lanche Mas eu nunca fiz festa, assim, tal Tanto que isso não é tão ruim Porque eu não sei como eu me comportaria, por exemplo Tipo, na hora de cantar o parabéns O que eu faço? Bato palma? Olho pras pessoas? Olho pro bolo? Tipo, seria terrível Eu meti esse tubinho, mano Bora que bora 84% Qual o problema de olhar? Sei lá, eu não sei o que fazer Olha pra mim Tipo, ó, parabéns pra você Tô atrás do bolo, aí todo mundo Apaga a luz, aí Parabéns E eu faço o que? Não sei o que fazer, velho Vou fazer o que? Uma dica no aniversário, diz aí Bate palma E canta junto? Comida geral na porrada 5 minutos sem perder a amizade Na hora do parabéns? Bora Bora Corre Pode fazer uma surpresa de aniversário Não, uma, ó Uma coisa que... Peraí Sai cachorro Uma coisa que eu... Acharia estranho Isso eu, assim, eu acharia bem esquisito É um dia, sei lá, tipo, sair Aí cheguei em casa Tá de noite Aí eu abro a porta Cansado da casa Entro em casa e tal Aí do nada a luz se acende E tem, tipo, 50 pessoas Surpresa Eu falo Cara, mano Seria muito esquisito, velho Esquisitíssimo, eu diria Surpresinha Tá aqui uma coisa nova que tu nunca vai ver Vamos fazer isso com um M Mano, já pensou? Tipo, eu chego assim Ah, tá Chego assim Aí, caraca Assim, acende Desce a escada Acende a luz, assim Surpresa Aí tem, tipo, várias pessoas que eu nunca vi na minha vida Tá ligado? Eu acho que... Quem são vocês? Ah, você, o fulano Lá do chat e tal Não sabia Aí vocês vão falando nome por nome Ah, eu sou o Evely E tal Alguns eu sei, né Fisicamente Então, dá pra saber quem é quem Eu vou estar lá, nice Mas seria muito engraçado, cara Primeira reação seria, tipo Mano, vocês estão na casa certa Vocês não estão no aniversário errado Essa é a minha primeira reação Bora Ah, não No slide dá pra fazer Sabe, é bem easy, mano Basicamente Cabelo E altura Easy game E eu Eu acho que eu já te vi Alguma vez Alguma foto, acho que foi Não sei se foi Instagram Mas eu não me recordo Muito bem de cabeça, não Mas eu acho que eu já cheguei a ver sim Acho que foi no Instagram O PG eu já vi Por causa das lives que ele faz Não sei até que Fácil reconhecer Vou jogar ranked de novo Eu vi que tava banindo Me ferrei Hippi Ah, o Eker Horizon Tá banido ainda, inclusive Não sei se você viu Nossa, eu mudei meu time Tá muito bom Nossa, tá realmente muito bom Meu time de semana Sério mesmo É semana eu subo pra mestre Guys Diamante 1 Bora É, e por ser É o que? Eu não É, você não sei É, velho Nunca vi O detalhe tem uma casa Uma cara que imaginava Que ele teria Oxi Como assim? As minhas são banidas Ludmilla também Acabou meu time Desenvolvendo a Silvia Silvia Lennie Cooper É, acabou Eu tirei Essas também Tirei a Ministra Tirei a Ludmilla Hippi Chuta como não deve parecer Cara, você joga World of Warcraft Mano Basicamente Então você Se eu for chutar Você, o Eveline Você deve ter Aproximadamente 1,70 de altura Você deve ter Cabelo costanho Curto Uma barba rasa Magro E não os óculos Basicamente Depois espero Você me ajudar Com os itens Dos personagens Beleza Porque essa semana Tipo, tá Semana está Tem muita unidade Banida no PVP Acertou Jogou E aí, Paulo Bem-vindo, mano Acertou tudo? Sério mesmo? Caraca, moleque É que você não viu Vídeos que eu instalei No seu computador Aquele dia Eu tenho acesso Só webcam 24 horas por dia Banstream Nunca desrevinharia A cara da sainha Ah, sainha seria Fala esse povo Calma aí Quase que eu morro Vou morrer, eu acho Ai, eu tenho que usar um flash Já sabe como eu sou Teria que ser uma pessoa Fitness Basicamente Assim saberíamos Fitness É um pouco mais baixo Que eu Certa descendência Asiática Isgame Eu acertei mesmo? Lá, velha lei Confirmado Na verdade Eu chutei Tipo, as coisas Mais genéricas De um possível Jogador de World of Warcraft Esse foi a minha Meu chute A única pessoa Bonita da sala É verdade Escreve no Etero Pelo que eu já vi Uma vez no Instagram Ele tem o cabelo O cabelo dele é escuro Eu não sei se é preto Eu acho que é Pele clara Na foto que eu vi Ele não era magro Também não era gordo Mas não era magro Ele tava usando chapéu Eu acho Na foto Nossa, a outra foi bem torta Né, velho A gente sempre pensa Eu jogo UOL Sim, provavelmente Deve estar em torno de 3 a 4 milhões De jogadores ativos Eu acho Era um gol de Papai Noel Eu não me lembro muito bem Mas eu tenho quase certeza Que eu vi em algum lugar Acho que foi no Instagram Ai, mano Me travou Trava não, tio Essa passão Está sendo a mais recebida Dos últimos 8 anos A do Que tem um dragão, né Bora Acho que eu ia falar Tem bastante pessoas São umas 10 Não, tem acho que 3 a 4 milhões De jogadores ativos Acho que Eu não sei se Final Fantasy XIV passou Mas se não passou Aí está no topo ainda Sei que os dois Que estão Um do lado do outro Aí Os inimigos Nossa, velho Mano É que assim A gente sabe Porque tipo É óbvio O One Piece é antigo Então todo mundo sabe Que o cara Sem spoilers no chat Só pra avisar A gente sabe Que o Sop Narigudo Ele vai estar na história Porque, né Ele faz parte Do principal ali, né A gente sabe Só que aí no episódio Lá que a gente viu Ele levou uma, né Mano Já estava até feliz Mas aí eu fico triste Que aí, né Ah, não Isso pode falar Eu estou falando Pra ninguém Falar algo do futuro No caso Você acha que o MMO Kuti Kuti Vai passar Uau O Farofence XIV Você diz Por que Kuti Kuti Ele é um excelente MMO Mano Provavelmente o Junto com o A1 maior Eu acredito Corre E o pior é que Por mais que você Consiga fazer uma Catchy Girl Lá no FF14 Ele é bem mais É Pode dizer Menos Kuti Kuti Que o World of Warcraft Porque o World of Warcraft É mais É Pode dizer Aquele gráfico mais desenhado Digamos assim O FF14 é um pouco mais Relista Nessa questão Cadê minha arma Cadê minha arma Tô vivo Bora E aí É C C C Expermida Aí Mano Bora Olha Hum Esse cara foi o QFF e não tem pvp, oh no Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Eu acho que é a famosa treta que tem entre os dois jogos, tá ligado? Basicamente. UAU vs FF14. Tipo, LOL vs Dota. O pessoal fala que o Dota fala que o LOL é jogo de fadinha, por exemplo. Tipo, é a mesma pegada, basicamente. Direita. Foi um mês atrás, eu acho, mais ou menos, por aí. Ninguém joga de LOL, desgosta de LOL, é verdade, mano. Eu não sei hoje em dia, né? Mas o pessoal, os meus amigos, eles odeiam a Blazard de hoje em dia. Com a mais profunda alma do mundo. Eu odeio a empresa e o jogo, inclusive. Bora. Fala, predador? Seja bem-vindo, mano, como estamos aí. Boa noite. Meu irmão vai parar de jogar e ele joga uns sete anos ali. Seven years. Eu vejo, geralmente, né? É sempre quando tem uma certa treta de jogo assim. É uma treta por... Tipo, aquela parte, tipo... O meu jogo, tipo, deixou de ser... É... O único. E agora tem um outro, que as pessoas gostam. Exemplo, quando o pessoal... Tipo, LOL e Dota, PES e FIFA. É sempre assim, tá ligado? Digamos assim. O mesmo padrão. Se hoje é um outro jogo, aí... Muita gente vai jogar e vai falar, caraca, esse jogo é muito bom. Aí eu falo, ah, mas você não jogou o meu. Tipo assim. Fala, digo, seja bem-vindo, mano, como estamos aí. Valeu aí pelos dezessete meses quais ser lendários que são os lendários possuem. Agradeço aí pelo resub, mano. Boa noite. Eu vou dar pro gel. Estamos avançando aí no... No apenho, eu digo. Chegamos na história da Nami, finalmente. Meu Deus, quase que eu fui, velho. Mano, o negócio não caiu no corpo, velho. Dois, três, quatro. Foi. 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 Vou me mirar, beleza, né? Tero, boa noite aí, bom descanso de valor pelo GL. Até a próxima, hein. Parabéns aí pelo aniversário mais uma vez, mano. Bora que bora. É verdade, falta alguns meses aí, Evely, eu também. Mesmo mês. E good, bem-vindo, mano. Como você tá? Pipe resto, seja bem-vindo, mano. Boa noite. Como estamos aí. Dota igual, nesse ponto todo mundo fica bravo jogando qualquer um dos dois. É verdade, vamos ver o que parece. Com certeza. Nem só os dois, né? Eu lembro na época do ROM, mano. Heroes of New Earth. Acho que esse era o nome. Ops. Só os dois das três, nice. Era Tilt City. Oh, não. Eu cheguei uns móveis aí, legais aí. Todos morreram, né? Mas... Nossa, eu gostava, mano. Tinha o ROM, tinha o Rise of Mortals, Strife. Tinha um que era da Microsoft junto com, sei lá, com a empresa. Que eu gostava, achava legalzinho. E a Audrey. Boa noite, mano. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo aí também, mano. Boa noite. Neste domingo, mano. Bora. Como tá lá, sem problemas, mano. Bora que bora. Domingo, pé de cachimbo. Exato. Estamina. Faltam agora 10 dias para o lançamento de Hogwarts Legacy. Confirmado. Já comprou, não. Não vou jogar, não. Mas eu tô bem curioso para ver sobre. Porque tem potencial do seu... Melhor jogo do ano, provavelmente. Eu sou o Corvinal. Eu nem manjo. Vocês olhando para mim, vocês acham que eu tenho o cara de quem? É Corvinal, Grifinória. Lufa-lufa. Qual que é a última? Eu tenho o cara do quê? Lufa-lufa? Lufa-lufa parece, sei lá, mano. Coisa que é com comida. Tem cara de linda. Estou oficialmente na casa dos lindos aí, ó. E obrigado. Identidade visual e lufa-lufa. Como assim, identidade visual? O que você quer dizer com isso? Eu, El, seja bem-vindo, mano. Como assim, identidade visual? Preto e amarelo? Pera aí, as casas são separadas por cor? Ah, você tá falando do meu logo, né? Tá, esquece. Deixa pra lá. Esquece, deixa pra lá. Não, é a única casa de gente descente do mundo real? Olha aí, confirmado. Acho que tá passando. Ele falou, ele falou, né? As cores preto e amarelo. Eu pensei, como assim, mano? Só porque eu sou meio asiático, eu vou nessa casa, tipo, qualquer lógica disso, tá ligado? Aí, por isso que eu falei, ah, é a cor do meu logo, né? Ah, tá confirmado. Vermelho e grifinória, verde e sonserina. Azul, cor vinal e amarelo e lufa-lufa, falei. Então, mas são as coisas das casas, não é? Mas eu digo, e eu? Se eu olho assim pra mim, pra minha cara, pro meu jeito, Pelos meus princípios, os meus sonhos, seria o quê? Bora. Correu, pulou. Vocês já viram que tem um lugar... Eu acho que isso acontece em mais partes do mundo, inclusive no Brasil. Que eles vão num parque e rola, tipo, uma guerra de bruxos. Você já viu isso aí? Vídeo disso? Tipo, tá ligado que quando tem essas guerras que o pessoal mais medieval, Que o pessoal vai com uma armadura falsa e espada falsa, assim, Mas eles lutam mesmo de verdade. Tipo, de se bater. Aí tem um que é do... De bruxos, né? Então eles vão com a varinha. Vassoura, mano, e sei lá. Eu não sei exatamente o jeito, mas... No vídeo, assim, eles ficam, tipo... Se atacando, assim, no meio do parque, digamos assim. Não sei se vocês já viram. Basicamente. Isso aí é MC... Como é que é o nome? Esse mesmo. Amarrar, ele mesmo. Eu já... Um que é uns malucos com rojão, soltando um no outro. Ah, já vi isso aí quando é ano novo. Sempre tem, mano. Sempre tem um monte de vídeo disso. Os caras ficam no meio da rua, né? Com rojão, como se fosse a varinha, assim, atirando. Cara, que coisa perigosa, velho. Pelo amor de Deus. Por quê, mano? Que perigo, velho. Por quê, velho? E aí, não tem gente bem-vindo, mano. Demon's Souls é o Souls até agora que mais me incentivou o uso de armas diferenciadas. Isso é muito bom. Demon's Souls até agora me fez usar arco. Disney Trent. Por mais de cinco minutos. Bora. Um grande poeta. Um grande poeta. Se o braço desejou uma coisa perigosa ou não. Se for pra brincar com alguma coisa, eu brinco de jogar aquela bolinha de sal no amiguinho. Ah, então. Em festa de junho a gente fazia isso, mas não jogava no amiguinho, né? Jogava no chão e falava, pula pirata. Dá um grito. Nossa, falando isso, na época de festa de junho da escola, tinha uns moleques que... Tipo, qual que é a graça? Tipo, hoje em dia, né? Pra não pensar. Qual que é a graça de fazer isso? Falava, olha o que eu sei fazer. Aí pegava biribim e batia na testa, tá ligado? Tipo, qual que é a lógica, basicamente? Olha o que eu sei fazer. Bola Brasil, não sei o que que é. É uma bola azul que fica estalando quando você joga no chão? Eu acho que eu sei o que é, mas o que eu sei não era uma bola. Era tipo uma fita. Mas acho que eu sei o que é, basicamente. Se eu jogar ela rolando, eu fico estalando. Eu brincava de jogar captura-bandeira, mas jogando bombinha. Quem fosse pego tinha que esperar um médico pra poder se mexer de novo. Que isso? Bora. Ele é um pac 죄úsica Eu gosto de me ouvir o carro, mano. Ele é um paciente Isso é um paciente Ele é um paciente Quem faz 7-5 É um paciente Tô Vamos continuar Card Lurk sem problemas mano, valeu aí Agradeço pelo GL também Aproveite o domingo As últimas horas Alguém quer me emprestar conta Pra jogar Dead Space, velho Não tem no Game Pass, não? É, se não tiver é hip Aí é hip Hum-hum 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 Infusado, bem-vindo mano Começando aí, entra no Game Pass Só daqui a seis anos Hip Hum-hum Hum-hum Eles tem o próprio Pass deles, se não me engano Se não me engano não tem Não tem porque Quando tá vendo o negócio do It Takes Two Parece que tem no EA Play EA Play eu acho que é Custa tipo 15 reais por mês Não é assim Mas eu não faço nem ideia De quais jogos tem ali Eu sei que tem o O It Takes Two Hum-hum E a Play é o nome É isso aí Pô, parando pra pensar Isso tem que ser um absurdo Você vai pegar tipo Dez conto e vai ter acesso A vários e vários jogos Parece ser um modelo Que Deu certo Ainda bem Quem sai ganhando É quem gosta de jogar Bastante e tal Jogo diferente Está incrementado no Game Pass Você pega o Game Pass Linka o EA Play E funciona Tipo isso Acredito O 3 nem é tão ruim Como tu fala Se não me engano O Dead Space 3 Ele é co-op Se não tiver errado Esse modelo Dá certo pra empresa Grande Porque quando é jogo A gente dá Preju É alto Ops Tem errado Agora só falta Obsoft Librar os jogos Cara, eu tenho aquele You Play Eu nunca usei Eu baixei uma vez Pra ativar o Rayman Origins Aí depois eu desinstalei Eu nunca joguei, mano Poxa, eu queria muito jogar Esse jogo Agora que eu lembrei Era muito legal Rayman Origins Ah, eu vou Ah, eu quero Isso Oассaneiro Ops Oh 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 eu não devia ter feito isso não é mais eu acho que tem vários na psn todos os assuntos que tem no psn deve ter algo com a sony imagina é o eu peguei o remenhoriz na you play realmente é um jogo muito bom muito bom mesmo e aí bach seja bem vindo mano engrossários ele mesmo bora só queria a dd2 no game pass essas empresas ainda não criaram launcher delas para não perderem para epic e steam do mesmo jeito eu acho que hoje em dia praticamente steam epic e agog agora também só que agog pelo que eu entendi eles entregam o jogo bruto né velho você literalmente baixa pelo menos quando baixei né era um instalador mesmo ponto msi você vai lá na pasta e instala hoje em dia não sei como é que é ataca esse que foi bem atrasado perigoso você que fez isso sim aproveita não 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 dois A gente tem que ir para o Gandir, na verdade. A gente tem que ir para o Gandir. 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 o Gandir. A gente tem que ir para o Gandir. A gente tem que ir para o Gandir. A gente tem que ir. A gente tem que ir para o Gandir. 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 O que é isso? O que é isso? Eu espero que esse ano tenha bastante semana de greve. Cara, eu fiz o calendário pra minha família lá. Esse ano tem bastante feriado, basicamente, pelo que eu me lembre. É no do que mesmo? Caraca, eu fiz o negócio e esqueci. O tigre? Qual era o animal que ficou lá embaixo? Acho que era o tigre. Bora. Coelho? O mato. O mato. Superfeito. O mato. 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 Quase fui pro lado errado. Pô, fevereiro agora também tem o famoso Valentine's Day, né, mano? Já é 14 de fevereiro, basicamente. Embora nós não comemoremos Valentine's Day. Se concentra, estou concentrado, mano. Porque equipe desequipa, porque eu desequipo, eu tiro e fico mais leve e equipe fico mais pesado, resumindo, basicamente. Em resumo, é isso. Sim. Exatamente, mancha. Exato. E aí é melhor, basicamente. Que papo estranho, mano, do Dark Souls. Muito bom. Esse Day tá bem-vindo, mano. Boa noite, hein. Boas. Caraca, é verdade. Eu tinha chupado vida nessa hora, mano. Geralmente não upo. E aí, como vai o Bioshock, inclusive? Tá no 2, né, se não me engano. Bioshock. Bora. 1, 2, 3, 4. Quanta alma, pois é. Gastei tudo. Gastei bastante mesmo. Opa. Heitor, seja bem-vindo aí. Seu Heitor, valeu pelo Prime, mano. Agradeço você de verdade. Parece que possui a estrela lendária que só os lendários possuem. Valeu pelo suporte, mano. Bora que bora. Tamo junto aí, velho. Agradeço. Espero que você curtei os emotes, inclusive. Bora. Já tá jogando 3 já do Bioshock? Caramba, tá fazendo rápido, hein. Sobrava custo de lockpick. Nos outros jogos era só minigame. Nesse eu tenho que ficar procurando gazoa pelo mapa. Olha aí. Não, 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 não. Apenas os lendários possuem, eu não sou... Eu não... Eu ainda não sou um lendário. Em breve, mano. Talvez um dia você se torne lendário aí. Quando a gente tiver estrela lendária. Basicamente. Realmente é uma pena que eu não consegui colocar estrela lendária na... Quando a gente montou árvore de Natal ano passado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas tudo bem. Tchau. Eu amo Arkham Asylum, mas acabei de morrer por uma colisão de objetos. Oh, não. Esse é um dos mais antigos, né? Um dos do Arkham City. Eu não sei qual que é a ordem. Eu acho que eu tenho. Tem todos os Arkans aí que eu tenho na... Mas tinha. Mas nunca já vi. Nossa, quase que é um pouco, cara. Meu Deus do céu, foi por muito pouco. Não, corre não, cara. Não nessa direção. Nossa, velho. Ferro. É o mais antigo. As almas se ligotam. Então eu tenho esse. Caraca, como que pegou muitas pernas, mano? Tá de brincadeira, né, velho? Se eu não tiver acertado esse hit, ele ia resetar o Stagger, mano. Nossa, ia ser terrível. Se tivesse acontecido. Bora. Gotham Knights não é da mesma desenvolvedora, então não conta. Esse Gotham Knights, eu lembro dele. Foi um jogo que saiu sem um denuvo. Quer dizer, com um denuvo, eu acho. Tinha gente reclamando da performance dele, se não me engano. Aí, eles simplesmente, num dia, lançaram um patch removendo. Acho que é esse mesmo. Esse foi o que foi lançado recentemente, hein? É até me considerando como o denuvo, parece que os developers não acertam a mão no balanceamento entre poderes e armas. Essas armas são quebradas, principalmente em Sniper. Os poderes usam poucas vezes. Acho que não, mano. Provavelmente. Provavelmente eles pensam em... Por exemplo, um jogador que começou a jogar agora, tá ligado? Também. Singer falta. Falta um pouquinho. ADC, seja bem-vindo, mano. Vamos citar. Boa noite aí. Ah, é verdade, né? É hoje o dia, mano? Acho que é, não é? Tenho quase certeza, não é? É hoje. Olha aí pro GL. Como pode transformar isso aí, se nem jogou... Não, eu tô deduzindo, basicamente. É tipo eu jogar hoje... Tipo, eu joguei DS1, DS2, eu joguei DS3, eu vou falar aqueles balanceados, porque tipo, eu já sei como funciona, tá ligado? Digando assim. É hoje, parabéns aí, então, mano. Dia do bolo. Tudo de bom aí. E desejo aí... Tudo de bom, muitos records. Que você possa conquistar tudo aquilo que você deseja, mano. Bora que bora. Muito dinheiro. As alegrias, muitos jogos. Bora. Chegamos no momento, né, mano? Aquele momento que todos gostam. Nossa, eu tô meio torto aqui, velho. Não acho que eu tô certo. É o que eu espero, né? Você pode fazer isso. Eu acredito em você. Nice. Tem um poder que é a telecinese, era o mais broken do jogo. Você tava aí de que eu encostei tudo no primeiro, no segundo. Foi muito nerfado, removendo o poder no 3, olha aí. Acho que por ser um jogo single player, mano... Tem... Não sei. Acho que não tem muito... Sei lá. Às vezes foi feito mesmo pra ter uma outra coisa quebrada por aí, velho. Não sei. Não sei. Tem um poder quebrada por aí, velho. O sentido pra mim de balancear poderia armar... Ah, não. Não, o que eu quero dizer, tipo, no seu ponto de vista, pode ser que esteja certo ou errado, balanceado ou desbalanceado. Mas, às vezes, é o que eles quiseram mesmo, digamos assim. Principalmente quando o jogo é single player. Geralmente você vai ter muita coisa esquisita. Mais quebrada e tal. Por aí, velho. Quatro hits. Meio longe, perigoso. Na cabeça... Na cabeça... É, então, tipo... Geralmente se você pegar o jogador que só joga o jogo mesmo, ele com certeza gosta muito de pegar um item e uma arma e falar... Caraca, essa arma é muito forte. Digamos assim. Principalmente em jogo single player. Então, por isso que eu falei que eu não acho que eles estão errando no balanceamento. Eu acho que é proposital. Digamos assim. Tipo, eles com certeza testaram e falaram, pô, isso aqui é forte, né? Vamos deixar porque vai... O pessoal pode falar, caraca, peguei uma arma forte. Sei lá. Por aí vai. Bora. 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 Bom, chegamos aqui no boss favorito do chat. Finalmente chegamos aqui. Nossa, minha estamina. Foi meio errado esse negócio. Tá bem. Não fiquei preso. Acontece, não é? Esquisitíssimo esse movimento, cara. Isso pode dar ruim. Eu acho que vai dar ruim, porque ele vai carregar as bolas, os orbes. Valeu? Mas deu o tempo do ataque conectando. Não é bem que minha arma veio da esquerda pra direita. Se tivesse vindo do ataque normal, acho que eu teria cancelado. Teria meio cancelado. Mas como a arma veio da esquerda pra direita, a gente pegou mais rápido. Se fosse assim, né? Faríamos o Rivers of Blood. Que? Como assim, mano? Mas o Bioshock dá pra jogar multiplayer? PVP essas coisas? Vai ser a música, bora. Gê é esse aqui agora. Próximo boss. Aí, cadê? Ui, tem aqui. Bora. Tem que rola aqui. Aqui, não quero iscar o negócio. O quê? O movimento foi esse, cara? Estranho de Gol. Esquisito. Eu sabia que ele não pegava ele. Tudo bem. Na hora que eu vi a posição, eu falei, esse primeiro não vai me acertar. Tá até vendo, mas consegui conectar antes das fases. Apaga o HP logo. Estamina muito bem. Você pode ver. Eu acredito em você. Esse foi um erro. Eu fiquei com medo de cair na... Na verdade, na explosão. O quê? Eu cancelo o ataque do uso de novo, mano? Ixi. Novidade disso, hein? Vou deixar agora. Pelo tempo. Não, quase igual. Acho que na primeira fase da segunda fase... Na primeira parte da segunda fase, eu deveria ter... Eu deveria ter... O que é que é mesmo? O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter rolado em vez de batido. Porque... Quando eu bati o inimigo foi um pouquinho pra trás... O boomerang na volta me pegou, velho. Basicamente... Isso meio que ferrou um pouquinho. Peraí que eu tinha uns 10 segundos pra salvar. Eu salvei. Perdi dois. É... Tá tudo certo. Você consegue, amor? Bora. Let's go. Será que eu consigo... Eu tenho que passar por esse skip, né? Ontem... Eu perdi aqui, né? Viremos hoje. Tudo equipado. Eu confio, bora. Só que eu perdi aqui. Exatamente no skip. A run tava boa ontem. Muito. E o pior é que eu... O que eu errei ainda foi... Eu errei o meu, velho. 100%. Que eu fiz tudo perfeito. Cheguei lá em cima e caí sem querer. Porque tava muito nervoso. Quando vai chegando no final da run. Não. E o Wayne... É, isso é verdade, mano. Basicamente. É que nessa run você tem que... Tanta coisa tem que dar certo, tá ligado? E aí qualquer erro é... E aí... São muitas coisas que tem que dar certo. Não. Eu não sei como que eu caí aqui ontem, cara. De verdade. Não faço nem ideia. Honestamente. Bom, todos os skips feitos. Agora é só boss fight. Opa. Fabiano. Vim pagar o dízimo do Enio e fazer um jabá. Para quem é de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Escreve no dia 11 de fevereiro o espetáculo Os Mestres do Clowning Fubreac. É de graça e de rua. Na praça da Assembleia às 10 horas da manhã. Pela atenção, obrigado. Se você é de Belo Horizonte, olha. Tá aí, ó. Vai ser ali. O espetáculo Os Mestres de Chalk Fubreac. Olha aí. Você vai participar, inclusive, Fabiano, alguma coisa assim? E agradeço pelo Orissan. Valeu pelos 21 meses, mano. Bora. Eu agradeço aí de verdade. Se você é de Belo Horizonte, aproveite, ó. Dia 11 de fevereiro. Basicamente. E qual é o bem-vindo, mano? Eu atuo no espetáculo, mano? Nice. Aí sim, velho. Bora. Pô, se alguém gravar alguma coisa, né? Se você é de mostrar depois alguma coisa assim. Maneiro. Ataca. 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 Estamina. Estamina. Tá. Nossa, não tava com ele na mão. Mano, que medo. De ter errado isso. Droga. Os ônibus. Ela teleportou pra longe? Sério? Nossa, tem muita sorte. Filme de Kung Fu. Breakdance palhaços. Olha aí. Nice. Boa sorte, inclusive. Bora que bora. Não percam o espetáculo, hein? Se vocês forem de Belo Horizonte. Bora. Nossa, consegui dar três hits. Que raro. Sério? Que esquisito isso. Muito bem. Vamos. Vamos. Desviar disso. Agora eu tô sem coisa. Nice. Morreu. Não foi tão ruim na última fase. Só primeiro por mim. Bora. É hora dele, mano. Nosso boss favorito aí. O cão arrependido. Chegou. Bora. O cão arrependido. Não se mexe. Não se mexe. Meu deus, isso é muito mal Eu rolei, boa pergunta Bem, lascivão alguns segundos aí, provavelmente Vai compensar, compensar, compensar Usa Ah, cara Troca dano, mais um É isso Ah, que alegria Caraca, eu perdi 14 segundos nessa luta, velho 14 segundos Ah, que alegria Aqui Não Sério Perdemos, cara Eu não acredito nisso Pode ser verdade Sério? É, tinha alguma coisa estranha mesmo Tudo bem, morreu, morreu, morreu Não tem problema Que bizarro, cara Não, eu sei o que aconteceu, na verdade A gente até me save aqui de qualquer jeito Tipo Ele não fez nada na primeira fase Tipo, literalmente nada Ficou parado E um dos hits E um dos hits tem que ser meio que counter hit Pra poder ele cair no Naquele hit Basicamente Tomei um susto Pra falar A verdade Bora Foi bem estranho Acho que eu nunca peguei um Cinder tão passivo como esse Tem um dos ataques que o Cinder dá É ele, tipo, literalmente É um ataque, um ciclo dos ataques Que ele fica parado, basicamente Ele ficou parado, tipo, três vezes Meu Deus, eu só peguei um ataque Que beleza, hein? Zero miss também Zero miss também De novo Matei, beleza Tchau 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 É verdade Esse é o vídeo, né, mano Mas, pelo menos 1 e 14, velho Nossa, mas eu perdi bastante tempo nesse endgame Foi 51, na verdade Nem se foi 52, né Mas tudo bem Ai, que tristeza, velho Mas tudo bem Valeu, pessoal 1 e 14, velho 1 e 14 finalmente saiu, mano Caraca O O lobo desgraçado, velho Deu tudo errado ali Eu perdi muito tempo no lobo, cara Eu perdi 15 segundos, eu acho Mas valeu aí, pessoal Eu sabia que ia ser um PB assim Que eu conseguisse passar o elevador, velho Porque a gente tem feito, tipo Runs menos 50 no elevador, tá ligado Era só passar o elevador e já era A gente já conseguiu fazer uma run 1 e 14, velho Finalmente Finalmente, velho Onde que foi que eu perdi tempo no final? Onde que foi que eu perdi tempo no final?